Pela direita, vai passando pela esquerda, olha lá, pode acontecer, pode ser, o gol do título, a tensão chegou, bateu e o gol! Gol! É! É no Povo na TV, gente, olha aqui ó, dos campeões estaduais, olha o que nós estamos perguntando aqui no Povo na TV no Facebook. Qual o maior merecedor do título? O Santos do Neymar! Será que foi o Santos que mais mereceu esse título paulistão aí? Ou foi o Internacional do Rio Grande do Sul? Ou foi o Atlético Mineiro de Minas Gerais? Ou foi o Fluminense no Campeonato Carioca? Ou foi o Águia Negra em Mato Grosso do Sul? Quem vencerá essa disputa? Quem mais mereceu, na sua opinião, o título de campeão estadual? Você pode colocar aqui o que você acha, já tem gente participando. O Evandir Fogaça está dizendo assim, Fluminense, esse time deu sangue para bater o Flamengo. Do Gaúcho e do Vasco, do Juninho. O Renan Marinho está falando, os donos dos clubes. O Jonathan Macedo falando que é o Santos. Abel Bueno, Águia Negra, olha aí, ela é suma tu grossência. A Simone Dias, Santos é lógico. Gleice Siqueira Alves, Fluminense. Olha, o Fluminense está ganhando até agora aqui na nossa votação. João Vitor Matins, claro que é o Águia Negra, olha, dois a dois já. Henrique Pegas, todos. José Antônio Prazeres, com certeza mais uma vez o Santos, a base da seleção brasileira. Olha, está dizendo que a base da seleção brasileira de 2014 é o Santos. Olha, realmente, você pode mandar sua opinião para cá, participar. Quem na sua opinião mais mereceu o título de campeão estadual? Agora, quem merece muito é quem paga pouco para fazer ligação e paga pouco para assinar a televisão. Porque agora, claro, além de telefonia, é TV por assinatura com qualidade de som e imagem 100% digital. Não estava sabendo, não? Pois é, a Claro agora é TV por assinatura com os melhores canais, os melhores preços. Claro TV, só na Claro TV você tem 80 canais. Ou eu disse 80 canais por R$ 39,90. R$ 39,90 durante seis meses no pacote básico. Ô, Tatá, e a instalação? É, 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 paga a instalação? Não paga, é de graça. Apenas R$ 1,35 por dia. Você economiza a moedinha, economiza a moedinha, economiza a moedinha. R$ 1,35 por dia. No final do mês, você pagou a Claro TV. Então ligue agora. 0800-601-4144, eu vou repetir. 0800-601-4144, assine Claro TV e compartilhe cada momento. Consulte as condições de contratação. É o povo na TV.